Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erestim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed. Para você se sentir em casa. Olá, quinta-feira, 14 de julho. Confira os destaques dessa edição. Prefeitura abre o chamamento público para a missão empresarial à Startup Summit em Florianópolis. Palestra Gestão Além da Planilha com Paulo César Tinga é sucesso de público. E dia de cooperar. Cooperativas são essenciais às comunidades e ajudam a fortalecer a economia através dos produtos e também dos serviços. E a previsão do tempo para sexta-feira. Essas e outras notícias agora no Jornal da TV Destin. Com a saúde ocupacional Unimed, o E-Social é fácil. Aproveite o mês do trabalhador para deixar a sua equipe mais segura. Solicite uma proposta. Ligue no 3 520 6103 ou chame a equipe da Unimed através do WhatsApp 992437846. E nós vamos começar essa edição falando de polícia. Na tarde de quarta-feira, a Brigada Militar de Getúlio Vargas realizou a abordagem de três indivíduos na rua Max Padarates em Getúlio Vargas. Durante a ação foram apreendidos 3 995 gramas de maconha, 555 gramas de cocaína, 400 gramas de crack e 38,630 reais em moeda corrente. Dois celulares e também um veículo. Diante do fato, os três abordados foram presos e encaminhados à delegacia de polícia, onde foi lavrado os autos de prisão em flagrante. E a Prefeitura de Erechim, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, comunica à população que está realizando o chamamento público para participar da missão empresarial à Startup Summit Florianópolis em Santa Catarina. O chamamento público tem como objetivo selecionar interessados em participar da missão, que será custeada pelos patrocinadores, empresas e também SEBRAE, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, que disponibilizarão o ingresso, hospedagem e o transporte. As inscrições devem ser feitas no período de 14 a 22 de julho de 2022, com entrega dos documentos da empresa na Prefeitura. Conforme o edital, a atenção à documentação só será recebida de forma digital e deve ser enviada pelo correio eletrônico abaixo. Mais informações pelo telefone. O sorteio será realizado em sessão pública no dia 26 de julho de 2022, às 14h, tendo como local a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Segundo o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Emerson Schelsky, esta é a terceira missão empresarial do ano, promovida pela Secretaria e também pela Prefeitura Municipal. A missão para a Startup Summit vai proporcionar muitas inovações, conhecimento, estabelecer rede de relacionamento, análise sobre tendências e novos empreendimentos e negócios. O Startup Summit irá acontecer dos dias 4 e 5 de agosto e tem a estimativa de atrair mais de 4.500 pessoas. Serão dois dias de evento, mais de 90 palestrantes, sete palcos com palestras simultâneas, 14 trilhas de conteúdos, podcasts ao vivo, feira de negócios com mais de 50 expositores e mais de 120 startups e também o Festival de Ford Truck e um Happy Hour. Veja o trailer deste grande evento. Na noite de quarta-feira foi realizada a palestra Gestão Além da Planilha com Paulo César Tinga. A palestra foi realizada através de parceria entre o SEBRAE e a CDL Erechim, que contou com o patrocínio da Sicredi Unistados e o apoio da URI Erechim. Estiveram presentes integrantes da diretoria e equipe da CDL, empresários colaboradores de empresas associadas à CDL, parceiros da Sicredi Unistados e também do SEBRAE, alunos e colaboradores da URI Campus Erechim, imprensa e comunidade em geral. Paulo César Tinga subiu ao palco falando sobre a sua história de vida e dos motivos que o levaram a não desistir dos sonhos de ser atleta, apesar de todas as dificuldades no início da sua carreira. Toda vez que você toma uma decisão, tem uma consequência positiva ou negativa. A escolha é sua, assim pontuou o Tinga. Ele também revelou alguns dos momentos marcantes da sua vida e como encarou o fim da sua carreira como jogador de futebol aos 37 anos. Voltando ao tema central da palestra, ele deu alguns conselhos, como ter cuidado, fazendo uma comparação a uma imagem de um avião no solo e no ar. Tinga destacou que quanto mais alto você está, menor você fica. Quer ser grande? Fica no chão. Não se distancie das pessoas e tenha respeito por todos. Tinga também revelou que em suas perguntas a empresários de sucesso é que o maior desafio de uma empresa está na gestão de pessoas. Por isso, disse que melhor curso de gestão de pessoas é conversar com as pessoas. A gente conhece mais do aparelho celular que está na nossa mão do que a pessoa que convive com a gente ao nosso lado. Não critique uma pessoa antes de conhecer as suas dificuldades e as suas dores. Assim, ele finalizou. E no próximo bloco você confere. Dia de cooperar. Cooperativas são essenciais nas comunidades e ajudam a fortalecer a economia através dos seus produtos e serviços. E a previsão do tempo para sexta-feira. Nós já voltamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erestim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed. Para você se sentir em casa. Inverno Master. Aqui a estação mais fria fica quentinha. Muita gente reunida e os melhores sabores. Inverno Master. Dá um quentinho no coração. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Cicred, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade. Porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Cicred. Onde o dinheiro rende um mundo melhor. E na tarde de quarta-feira, a Brigada Militar deslocou-se na rua São Batista, em Marcelino Ramos, para averiguar disparos de arma de fogo. Durante o deslocamento, os policiais localizaram um indivíduo ferido, no qual informou que tinha sido vítima de disparos de arma de fogo. E apontou o local e a pessoa que teria efetuado os disparos. Os policiais iniciaram as diligências e prenderam o autor dos disparos, bem como a arma utilizada, uma espingarda calibre .28. Uma munição intacta e uma munição deflagrada. Diante do fato, o homem de 32 anos de idade foi preso e encaminhado à delegacia de polícia de Erechim, onde foram realizados todos os procedimentos. E a chuva apareceu bem antes do que nós esperávamos. Durante a madrugada, os primeiros pingos de chuva começaram a cair. E Erechim já amanheceu com o tempo fechado, o tempo chuvoso. Mas essa chuva é bem passageira. Vamos ver a sexta-feira? Na sexta-feira, nós começamos o dia com 13 graus. A máxima, 21. A média do dia deve permanecer em 17 graus. A umidade do ar, 55%. Ventos, 20 km por hora. E a gente tem aqui uma leve precipitação de 2 milímetros. E o sol vai voltar a aparecer aí na sexta-feira. E tudo indica que teremos um final de semana de sol, mas também pode ter alguma chuvinha. Em junho de 1998, o Congresso Nacional aprovava a Lei 9.656, que tratava dos planos e seguros privados de assistência à saúde. No ano seguinte, o PAT, Plano de Assistência ao Trabalhador, anunciava que iria encerrar suas atividades, deixando a comunidade eritinense com apenas uma opção na saúde suplementar. Neste cenário, 34 pessoas reunidas debateram a possibilidade de ter o seu próprio sistema de saúde privado e encontraram no cooperativismo a forma de alcançar os seus objetivos. Em 19 de maio de 1999, era fundada a Cooperativa dos Usuários de Serviços de Saúde do Alto Uruguai. Ou simplesmente, a Copsaúde Alto Uruguai. Acompanhe um pouco da história. E seguindo as nossas entrevistas sobre a importância do cooperativismo para toda a nossa região, hoje nós vamos conversar com a Copsaúde. Está aqui conosco o presidente, o Iselson Batiste. Bem-vindo, presidente. Boa tarde, Sandra. É uma satisfação a gente poder estar aqui nesse momento para falar sobre cooperativismo, especificamente sobre a Copsaúde, no ramo da saúde. E para nós podermos estar trazendo para a comunidade e os ouvintes informações da nossa cooperativa, do nosso operador de planos de saúde, que está à disposição para toda a comunidade. Obrigada. Também está conosco a Ivete Argenta Santin, que ela é fundadora e diretora de planejamento, mas também ocupa o cargo de vice-presidente. Ela é uma mulher multifunções. Bem-vinda, Ivete. Boa tarde para todos. Bom recebê-la. Vamos pôr alguns números da cooperativa. Para esse ano nós traçamos uma meta de em torno de 15% de ingressos, né? Hoje já estamos na metade do ano, temos 8% já. Então, aos pouquinhos, acho que até o final do ano nós conseguimos. Isso é bom. E também a Dilva Locke, que é vice-presidente administrativa. Bem-vinda, Dilva. Obrigada. Boa tarde, Sandra. Boa tarde à comunidade eritinense, especialmente aos sócios da Copsaúde. É uma satisfação podermos falar da nossa cooperativa, mostrar a trajetória da nossa cooperativa, que é bem importante e que não foi fácil chegar até aqui. É verdade. Todo trabalho tem uma caminhada árdua, né? Exatamente. Que às vezes a gente não vê esses pequenos detalhes que no final lá mostram o quanto a gente batalhou. Exatamente. A cooperativa já está em Erexim desde 1999. É isso, né? É uma trajetória bastante longa já. Como é que foram os primeiros anos, Batiste? Bem, a Copsaúde, em 1999, um grupo de 34 pessoas se reuniram e tiveram a ideia de formar uma cooperativa na área da saúde, né? Para atender as necessidades dos usuários dos serviços de saúde. E a partir daí, então, se criou, se fundou a Copsaúde em forma de cooperativa. Essas 34 pessoas que são os fundadores. E a Ivete é uma das fundadoras, né? Da época que ela compõe essas 34 pessoas. E aí se iniciou, né? Um trabalho de construção, né? Dentro do cooperativismo, né? E para que essa cooperativa viesse a atender as necessidades dessas pessoas e da comunidade, colocar os serviços de saúde à disposição da comunidade. E a Copsaúde tomou corpo e hoje, né? É essa instituição aí que, aqui em Eristim e na região que a gente atua, né? Está aí para atender as necessidades dentro da área da saúde, né? E atender o nosso associado, que isso é o principal, né? É dar o atendimento ao nosso associado quando ele necessita usar o plano de saúde. Então, o objetivo da cooperativa é atender o nosso associado dentro da necessidade que, eventualmente, aí ele possa ter que usar o seu plano de saúde, né? E a cooperativa, ela está aí para ajudar o associado. Que bom. Dilva, a cooperativa hoje tem quantos associados? Quantas pessoas fazem parte dela? E como é que as pessoas fazem para ingressar e ter os benefícios? Então, hoje nós temos aproximadamente 5 mil usuários, né? Então, tem o sócio titular que ele pode colocar, o seu familiar, ou no caso do plano empresarial, os seus funcionários, né? Então, existe o sócio que está em torno de 2.700 sócios e todos os usuários em torno de 5 mil usuários. Então, existe o plano individual familiar, né? Que vai, pode fazer o plano só para ti, para você, para a sua família, né? E tem o plano empresarial. Então, nós temos os planos empresariais que associam a empresa, mas tem que ter, no mínimo, 3 sócios ou 3 usuários para poder abrir, ter um plano empresarial, né? Que daí o valor é menor do que o plano individual, né? Porque até os reajustes são diferentes e tal, né? No caso do plano empresarial, é mais barato e tu pode negociar com o empresário os reajustes. O plano individual, tu tem que obedecer ao reajuste que a Agência Nacional de Saúde determina, né? É verdade. São regras diferentes, né? Mas temos os dois tipos de planos aí. Sandra, é importante salientar, nisso que a Dilma coloca, como a Copa Saúde, ela é constituída em forma de cooperativa, qualquer pessoa hoje pode ingressar com o plano, porém, ela tem que ingressar como associado, né? Por nós sermos uma cooperativa, a pessoa tem que ingressar como associado e integralizar uma cota capital de 20 reais, né? Para ela compor o quadro associativo da cooperativa e fazer parte da organização. Tem que ingressar como associado. Certo. E hoje, para fundar uma cooperativa, na época que vocês fundaram, Ivete, essa cooperativa, vocês precisavam ter uma autorização da Agência Nacional de Saúde? Como é que funcionava para ela realmente começar a funcionar e ser apresentada tanto para hospitais como para médicos? Nós começamos, a princípio, era para ser só cooperativa. Mas daí a gente foi atrás de documentar tudo isso e como tem mensalidade, não podia ser só por cooperativa. Então a gente teve que entrar na regra da ANS. Aí demorou até sair toda essa documentação aí. E o início de como se montar essa cooperativa foi pego do sistema da Unicinus. Um modelo da cooperativa da Unicinus. E eles já tinham. Dentro da multissaúde, né? Certo. Então a gente pegou deles e depois, ingressão, encaminhamos documentação para a ANS até vir a nossa liberação. Então foi até o final do ano para a gente conseguir pronta, né? Estar pronta. E está ali em diante a documentação, tudo ok. Começou a funcionar. E começamos a batalha para a captação de pessoas, né? Mas não foi fácil. Toma aí. É isso aí. Ainda não é fácil. Não é, né? Para ninguém as coisas são fáceis. É importante também, Sandra, a questão assim, ó. Nós somos uma operadora de planos de saúde autorizadas e registradas junto à ANS, né? Onde a gente tem que cumprir normas e determinações, né? Pela regulamentação da ANS, né? Uma operadora de planos de saúde normal. Assim como, dando um exemplo, como as instituições financeiras têm que seguir normas e são regulamentadas pelo Banco Central, né? Na área da saúde, a gente é regulamentado e tem que seguir normas pela ANS. Hoje vocês estão inseridos em hospitais, clínicas. O que o plano oferece para a pessoa que se associa? Sim, nós temos convênio aqui em Erechim, por exemplo, com todos os hospitais, com as clínicas de exames, imagem, laboratório, todos os serviços que têm obrigatoriedade de oferecer para o usuário ou para o sócio, né? Ou para o beneficiário de um plano de saúde. A gente tem convênio, né? Com médicos, com fisioterapia, psicologia. Tudo que tem cobertura, a gente tem que oferecer. E nós temos convênio aqui em Erechim, na região, inclusive o Passo Fundo, com os hospitais de Passo Fundo, São Vicente de Paulo, o Hospital de Clínicas, que era antigo hospital da cidade, hoje é o Hospital de Clínicas, o antigo Iote, que hoje faz parte do São Vicente também, né? Nós temos, e temos também convênio com anestesistas, médicos, né? Com, temos cooperativas também, cooperativas de cardiologistas, que a gente também tem, né? Está bem ampla. Então, a gente tem um convênio bem vasto e bem importante, porque nós não temos atendimento só aqui em Erechim, né? Nós temos o convênio em Passo Fundo e também trabalhamos por reembolso, né? Então, a pessoa está fora de Erechim, num local que não tem convênio da Copa Saúde, ela pode fazer a internação ou a consulta que ela precisar, o procedimento que ela precisar, depois ela faz o reembolso quando voltar. É claro que não vai ser o reembolso de 100% do valor que ela pagou, porque ela com certeza vai pagar um valor de particular, nós vamos fazer o reembolso dentro da tabela que nós temos das normas da INS, né? Então, tudo regulamentado, mas é um plano bem abrangente, que é bem em conta, comparando com outros planos de saúde, é um valor bem, né? A gente trabalha em prol do associado, né? Por ser uma cooperativa que não visa lucro, claro que nós temos que ter as sobras, até por exigência da Agência Nacional de Saúde, que a gente tem que ter as reservas, mas o nosso intuito não é ter lucro, uma grande sobra. Então, a gente pode fazer um valor menor de contribuição do nosso usuário. E o usuário, quando ele chega no plano, ele tem alguma carência que ele precisa respeitar? Se aconteceu, por exemplo, uma hérnia de um problema, precisa fazer uma cirurgia de urgência, o plano vai cobrir nesses casos? O plano cobre. Tudo que o associado contratar no plano, ele vai cobrir. É claro que tem uma tabela, né? Que deve ser seguida, tem o rol da INS, né? Que tem dentro dos planos de saúde. Então, no momento que o associado contratar um plano de saúde, ele, dentro daquilo que contratar, ele tem a co-participação dele, sem dúvida nenhuma, né? Mas o demais, o plano cobre. Claro que dentro, nisso que a Dilva colocou, né? Dentro da rede de conveniados, né? Pela nossa tabela, pelo nosso convênio, ele tem aquela cobertura. Se ele for atendido num local, digamos, numa cidade, onde a gente não tem convênios, ele pode ser atendido em qualquer lugar. Aí é o sistema de reembolso, ele acerta e depois faz o reembolso, né? Do que ele tem direito dentro da nossa tabela. Pode falar. Desculpa, mas assim, quando ele entra no plano e ele tem carências, né? Então, tem carências para cirurgia, para internação, para consultos, para exames. Então, se ele precisar um tratamento de urgência, o plano é obrigado a cobrir as primeiras 12 horas. Então, por exemplo, sofrer um acidente, né? Ele vai para o hospital, ele vai ter o primeiro atendimento pelo plano de saúde. Depois de passar as 12 horas, ele vai precisar de uma internação, depois das 12 horas, é por conta dele, daí. Se ele ainda estiver dentro da carência, né? Porque a carência para internação é 180 dias. Então, tem tudo isso. Ele não vai deixar de ter o atendimento imediato, mas depois disso, se ele estiver ainda na carência, vai passar para o particular, que arda aí, no caso, né? Sim, é um tempo suficiente até para a família se organizar, né? Sim, porque para tudo tem carência, tem carência para consultas, para exames, né? Sim, todos os planos. Para determinados tipos de exames, uns tem menos tempo, outros mais, né? Para usar o plano, tem carência, porque senão nenhum plano sobrevive. Não sobrevive. Tem que ter o dinheiro. É verdade. Ivete, você falaste no início aí do crescimento da cooperativa. cooperativa nesses anos todos, ela foi se moldando, ela foi melhorando, aprimorando os processos e crescendo. Ainda se espera mais crescimento para esse ano? Com certeza. Sempre queremos mais. E sim, o nosso crescimento, ele não foi assim, né? Uma explosão de pessoas. Mas a gente sempre fechou o ano sempre com positivo de entrada deles. Isso é bom. teve saída, sim, né? Porque falecimento, mudança de localidade, às vezes problema financeiro. Então, teve saída, mas o nosso ano sempre fechou positivo. Isso é importante. Nesse crescimento todo, Batiste, se estuda expandir o plano para cidades, outras cidades aqui da nossa região, por exemplo, em Santa Catarina, que fica muito próximo daqui? Sandra, é o seguinte, dentro do nosso planejamento de crescimento, isso que a Ivete coloca, a gente tem, dentro do nosso plano de ação, procurando crescer cada vez mais. Então, este ano, a gente passou por dois anos complicados, em função da pandemia, então, os planos de saúde, nesse período, tiveram, digamos assim, umas despesas bastante significativas, com os planos de saúde. para você ter uma ideia, no ano passado, as dez maiores despesas que nós tivemos no nosso plano de saúde, com as dez maiores, os dez maiores despesas com associados, somou um milhão e oitocentos e vinte. Então, uma média de cento e oitenta mil por usuário desses dez usuários. Então, imagina, se não tiver um plano de saúde, se a pessoa não tem um plano de saúde, tiver que ter essa necessidade de usar a saúde. Então, como a Dilma colocou também, nós somos uma cooperativa que busca atender a necessidade do associado. Nós não temos, digamos assim, dentro da nossa estrutura, do nosso conceito do cooperativismo dentro da saúde, de formar lucro sobre lucro sobre lucro. Não. O nosso objetivo é ter lucro, sim, mas esse lucro lhe é separado para atender a saúde. Que bom. Então, nós não temos distribuição de sobra como outros ramos do cooperativismo que tem a distribuição de sobras. nós não temos isso. Nós separamos dentro do estatuto prevê que no máximo 15% do nosso resultado a gente pode usar com despesas administrativas. O restante, ele é destinado para a saúde. Então, dentro da nossa, dos nossos objetivos, do nosso plano de ação, a gente tem, assim, o foco em crescimento, sem dúvida nenhuma. Crescer o número de associados, crescer o nosso faturamento, o nosso faturamento justamente para a gente criar esses colchões de reservas para atender o nosso associado, para atender a saúde. Esse é o grande objetivo da Copsaúde, dentro do nosso quadro social, para atender o nosso quadro social. É evidente que quanto mais a gente crescer e quanto mais a gente aumentar o número de sócios, é ótimo. É o trabalho e a gente está trabalhando e vai trabalhar sempre nessa linha, nesse sentido. Mas o objetivo maior é a gente poder atender a necessidade do nosso associado quando ele precisar. Dentro da pandemia que a gente passou e ainda tem um restinho dela e que a gente tem que terminar de passar, muitas pessoas saíram dos planos de saúde e optaram pelo SUS, até porque as receitas diminuíram, a inflação aumentou. Vocês também tiveram perda de associados? Com certeza tivemos, mas também tivemos um ingresso maior, então sempre uma sobra. Também tivemos associados que hoje estão na Copa Saúde e tinham um outro plano de saúde devido à redução até dos ganhos também, ou porque perdeu o emprego e daí tinha um plano pela empresa numa outra operadora e daí não conseguiu mais porque naquela operadora era mais caro, veio para a Copa Saúde, então claro que nós perdemos beneficiários, usuários do nosso plano, mas também tivemos entradas que superaram as saídas, né? E também tivemos, conforme o Batiste falou, assim, gastos enormes, né? Mas, mesmo assim, a gente conseguiu ter uma sobra ainda durante a pandemia, até porque a gente teve, mesmo tendo as saídas, teve entrada de novos sócios, né? E a gente sempre trabalha nesse sentido de ficar, né? Angariando mais gente para a nossa cooperativa porque é a função, é o que temos que fazer, né? É verdade, e acho que a nossa região ela ganha muito com esse trabalho que vocês fazem. A gente está tendo, conseguindo, tem um crescimento real, né? todos os anos, né? E a importância, né? Eu acho que a gente tem que destacar que a importância de termos um plano de saúde. Independente, né? De qual é o plano que você optar para ter. Mas, claro que no momento que você optar de ter um plano, nós torcemos que procurem a Copsaúde, né? Mas, até porque hoje o nosso plano, ele é o plano mais acessível que, né? Do mercado e regional aí que a gente conhece. Nós temos, por sermos cooperativa, a gente tem uns planos com valores bastante acessíveis, né? Então, hoje, esse crescimento que a gente está tendo, né? Tivemos aí um crescimento não muito grande nesses dois últimos anos, mas esse ano aí já dá para sentir a evolução, né? e sempre, mesmo em 2019, 2020, aí, 2020 e 21, né? Que foi o ano, os dois anos, assim, críticos, né? Da pandemia, mesmo assim, a gente teve um crescimento significativo, né? Então, a importância, né? Da gente poder estar falando isso e trazendo isso para a comunidade, para a sociedade, aí, e que a Copa Saúde, ela está aí para beneficiar seu associado. Então, as pessoas hoje que não têm um plano de saúde, que têm intenções, aí, a gente está torcendo que façam um plano de saúde conosco, né? É, e hoje, depois da pandemia, a gente percebeu que as doenças, elas vêm para a gente com mais facilidade. Então, se a gente não tem um plano de saúde, é meio preocupante. Tem que ter um plano de saúde e nem que seja para poder fazer os exames de check-up duas vezes por ano, né? Ou uma vez, dependendo. É claro que é importante, né? Nós temos o plano ambulatorial, né? Que é o de menos custo, mas ele também, ele dá toda a cobertura de exames, consultas, pronto-socorro, até o pronto-socorro, né? Sim, isso ajuda um monte. Então, isso já ajuda bastante. É bem ágil, assim, a gente consegue com rapidez os agendamentos e ajuda um monte. Claro que a grande despesa, se tu for ver no plano, é quando tu tem a necessidade da internação, de uma cirurgia. Aí que o gasto é maior. Por isso que se as pessoas pensarem em ter um plano, onde o maior gasto é a internação. Então, isso sempre vai ajudar em muito. É o balão na roda. que já usaram, tiveram, assim, uma enfermidade grande, eles dizem pra nós que se não fosse pela Copa Saúde, ou ele teria que ser desfeito do capital, ele disse, ou até, eu acho que não estaria mais aqui. É verdade. Então, tem tudo isso a pensar também. Esse mês que a gente fala muito de cooperativismo e você, Batiste, já tem uma veia cooperativa já há muitos anos por ter trabalhado num outro segmento, você percebe nitidamente o desenvolvimento das regiões onde tem cooperativas, cooperativas em saúde, cooperativas bancárias, enfim, todos os tipos de cooperativa? Sem dúvida nenhuma, Sandra. agora no dia 2, a gente comemorou e sempre comemora o dia do cooperativismo e na nossa região o cooperativismo, independente de ramo, que hoje são sete ramos do cooperativismo, ele tem um papel fundamental e na nossa região aqui muito mais. Nós temos na nossa essência regional aqui o cooperativismo, pode-se ver aí outros ramos do cooperativismo, saúde, crédito, agronegócio, transporte. É intenso. É intenso. Então, o cooperativismo hoje, ele é uma forma de transformar a sociedade, uma forma de desenvolvimento da sociedade, porque no momento que você tem uma sociedade organizada, onde o objetivo é ajuda mútua, que é um dos princípios do cooperativismo, há um desenvolvimento maior por parte desses ramos do cooperativismo. Então, para nós, aqui na nossa região do Alto Uruguai, onde a gente compõe a região norte do estado, a região do Planalto Médio, o cooperativismo tem um papel fundamental. e a gente percebe que, em função disso, as regiões têm crescido também, os municípios têm crescido, têm desenvolvido, a comunidade, as sociedades têm desenvolvido, até pela ajuda que essas cooperativas elas dão e contribuem na sociedade e para o desenvolvimento da região. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês aqui para a gente falar um pouquinho só sobre a cooperativa, claro, eu sei que teria bastante assunto aí, mas fica o convite para uma próxima oportunidade, vocês voltarem aqui, falar um pouquinho mais de cooperativa, que eu acho que quanto mais a gente conhece, mais a gente se apaixona por esse sistema tão importante e que na nossa região ele tem um impacto social, de saúde, econômico muito grande. Parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando. Obrigada. Muito obrigada. Sem dúvida nenhuma, nós que agradecemos a oportunidade e estamos à disposição. Muito obrigada. Obrigado. Agradecemos a sua audiência, desejamos uma ótima noite de quinta-feira e a gente se vê novamente amanhã, sexta-feira. Inverno Master. Aqui a estação mais fria fica quentinha. muita gente reunida e os melhores sabores. Inverno Master. Dá um quentinho no coração. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Cicred, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. o� é lugar está patiently para mimbra